O velho de amor está em um nome do céu Tem cura de bênção e poder O calor do morioso está sobre a igreja 500 graus de cura como santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você O calor do meu devidor está sobre a igreja A transmissão me diz que ainda não vai chover Chuvei com as estranhas por todos os lados E nesse tempo eu quero sangue molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa com o desejo De baixo dessa chuva Por esse poder Aleluia 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 O amor tão glorioso está sobre a igreja Quinhentos céus de puro, fogo, santo e poder Que já fez enfermidade desaparecer Não quer ser limita e fugir de você Se o amor vem de vitória, continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai te ver em mães estranhas por todos os mar E nesse ritmo não quero só ir olhar Olhar e revestir por esse poder Agora o impossível pode acontecer É a promessa de Deus O povo vai ser O que é que morrer É a promessa de Deus O povo vai nascer Por esse poder Já começa por descer Debaixo dessa chuva posso incumplar Aleluia daqui Aleluia Encontrando os irmãos Uma bênção nas mãos Deixa brilhar este anjo Vindo do imenso provar Nesse lado tem poder Nesse lado tem filhão A vida feliz tem que nós Se não, com mundo Vindo do imenso provar Temos a provar Temos a provar Temos a provar Temos o nome de Jesus Ali no meio do lugar Onde foi que nós não resistiçamos Expulsando o nome de Jesus Quinhentos graus de puro, gozando em poder Glória a Deus